Depois, vôlei de praia feminino, disputa de medalha de ouro, tudo ao vivo. O Nado sincronizado, também ao vivo. Vale medalha na final dos conjuntos. E oito da noite, futebol Brasil e Cuba. Isso, Sheila. A Mari vai ter que mandar de graça. E essa bola pode até ir pra fora, não foi não. Borel. Cáceres na ponta, Fabizinha. Garay pegou. Sheila, joga pra cima. Vem contra-ataque cubano, tem que pegar. Tem que pegar no bloqueio. Veio no rosto da Fernanda Garay. E Cuba passa à frente, por isso, torcida aplaudindo muitos de pé aqui no Complexo Pan-Americano de Guadalajara. É, a nossa equipe brasileira encontra dificuldades na recepção devido o forte saco.